Música Música Od kuma virka za kuma imicu specijamo, e, 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 taramo, stresno, vladencima, nek su živi i zdravi, još kogu godina, hvala Izo Música Koj magela neka vel, neka vel, neka vel, pa ne me kume mirkla na svi odine Koj magela neka vel, neka vel, neka vel, pa ne me kume mirkla na svi odine Música 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 Saíram e saíram e kamíkina Samuagem aquece a teña poria Ola mari papurve Seしま aquece a teña poria Ola já mari papurve na Ai nela 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 Kelela, kelela, ega, zna, si, Boris Boi, li, 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 li Boi, kelela, dajer, ega, zna, di, kelela Sola, lume, lesta, dela, dela, dela Oh, 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 mamano Ale, zuna, ey Da vi stoma, stoma, na svećiamo Ja se, ja se imicu Ad, ja se imicu Ad, od kuma imica, za kuma imicu Oćiamo Para o violão, eu quero Sairome, Sairome, Kavikina Moro, eu quero Sairome, Sairome, Kavikina Sairome, que naše žatina moria Bola, eu bari com pervena Sairome, que naše žatina moria Bola, eu bari com pervena Ai, li, 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 li blended心 Quelela, quelela, não é stretching A-a-a-ai, li, 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 li as li, 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 li O que Remember, que divergence Só o dia que vai Eu já vou irá Para o meu amor, cá queira Saíro, saíro, vem cá de quina Para o meu amor, cá queira Saíro, saíro, vem cá de quina Sarema queira, xuxa que na mori Ola, bari, bofrdeno Sarema queira, xuxa que na mori Ola, ja, bari, bofrdeno Ola, li, 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 li Kelela, kelela, vi xuxi mori Ola, li, 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 li Ola, li, 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 li Ola, li, 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 li Só é romano, não vou me quitar, só é romano, só é romano, só é romano, não vou me quitar. Vamos, 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 vamos. Bravo, to é tudo, ajmo Aniaça Bravo, Neno Aniaça, só com o kumbu, especialno Só com o kumaço Sobe više terota Kido deveu tiča masa Prvome burše čave Pa mečaja i kraljica Podmakava mečave Potano i oblakano Sodo je tirao da Ama buko taro Močavo, močavo E da me sorobilo Običaj jačelina Oj mi jača, oj mi vila Močavo, močavo E da me sorobilo Običaj jačelina Oj mi jača, oj mi vila I jača kume Ivičo I jača kume Mirko Aino E, e, e Samo zakuma Ivičo Zakuma Mirka Zalegende Zalegende Uuuu Močavo, micesu stei Fala po no Vai Tana Ey Música 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 Música